Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Então, Henrique aqui falando, vamos começar com mais um videozinho Bem, o videozinho que eu vou fazer desta vez é um video de GTA IV, mas é um video diferente É um video mostrando o desempenho agora do meu computador rodando GTA IV, beleza? Eu to rodando GTA IV na 9500 e no meu novo processador e na minha nova placa mãe, beleza? Minha nova placa mãe é muito fodidinha, tá? Ela é pequenininha pessoal, ela é muito pequenininha Ela é muito bonitinha assim, encaixadinha no gabinete e tal Fiz bastante coisa pra ela ficar ali dentro, já encaixei ela certinho, tá? Já tá tudo pegando normalmente, tá? Não tem mais problema algum É... Muito linda mesmo essa placa Recomendo pra todos aí que quer uma placa mãe boa, de custo e benefício, ok? Então, eu to aqui, ó, rodando GTA IV no meu processador novo, tá? Que é um Dual Core E3400 2.60 GHz É, é um processador de 2.60 GHz, tá? Somando os 2.60 GHz Dá um total aí de... 5 e... Pouco, né? É, não sei fazer conta de cabeça assim muito bem, mas... É isso aí, dá um total de 5 e pouco GHz aí Beleza? Então, é bastante GHz pra um processador, né? Pra quem tinha um processador Celeron, tinha um núcleo apenas, que nem eu, né? Uns 450 ainda É... Isso daqui é luxo demais, cara É muito luxo Eu não tô nem me acostumado assim O computador tá uma... Parecendo que tomou... Sei lá o que... Red Bull, né? O computador tá loucão, super rápido Os jogos também estão incríveis Como vocês podem ver aqui, o GTA IV tá incrível, ó Aqui, ó, ó Os... Os negócios que eu desempenhei Aqui, as configurações Eu deixo tudo no baixo, tá? Antigamente eu desligava Aqui a sombra e a resolução A sombra não Eu desligava a sombra E a reflexão Agora eu... Eu deixei o reflexo ligado E a sombra também Eu deixo tudo no baixo, tá? Pra andar leg Aqui a densidade de carro Eu deixo 35 35 é uma boa quantidade de carro Então vocês podem perceber Que o meu jogo agora Tá super irado, cara Tem... Tudo Tá muito bom Tá muito bom Ficou super chique, mano Eu nem... Assim, sei Eu não me acostumei ainda direito Com toda essa... Rapidez, tá? Algumas pessoas Vai parecer que eu sou Meio retardado Otário Porque vai falar Ah, Henrique Seu pressador é véio Não roda nada Esse que eu tenho o melhor Legal Parabéns pra você Tem gente que vai falar isso mesmo Vai falar Ah, seu pressador é véio Eu tenho o melhor Então nem aí Eu não ligo Eu tô muito feliz com esse pressador Foi um... Difícil aí Pra mim conquistar ele Tá, demorou muito tempo mesmo E até que enfim Eu consegui aqui Arre... É... Arrecadar o bichinho aqui E pegar Então agora eu tô super feliz Não ligo mais pra ninguém Foda-se Quem falar merda aí E... Vamos lá, né? Começar aqui o nosso... Começar... Continuar o nosso gameplay aqui De GTA 4 Com as nossas felicidades Todas Muito bom, cara Esse jogo Jogando assim É muito chique, cara Não tem nem comentários, né? É... Não dá... Tem nem comentários Pra falar Tão bom que ficou Vou até pra outra ilha aqui Que é mais carregadinha De prédio Texturas Pra vocês verem que não tem lag mesmo Andando aqui rapidão As texturas carregam rapidamente, tá? A placa de vídeo é muito boa 9500 GT também O processador é mais bom ainda Não, o processador é igual Não vou desmerecer ninguém Já morreu, tio Aí, ó Aqui já tô na avenida principal De Liberty City Tá dando nenhum lagzinho Como vocês podem ver Ó Tá muito chique Deixa eu começar uma guerrizinha aqui Pra vocês verem também Que não tem lag Eu vou explodir tudo E não vai ter lag Olha, tô rodando a 20 FPS Gravando, cara Sem gravar Eita, deu um lagzinho aqui Eita, que verda No vídeo dá lag Mas é um lagzinho assim Tenso, né? Um pouquinho Já passou É... Como eu posso dizer Tô rodando aqui o... O... GTA 4 a 20 FPS gravando Sem gravar eu rodo ele de 20 a 38 FPS 8 FPS Mais ou menos 40, tá? Depende do lugar aí E do que eu tô fazendo E do tanto de carro e pessoa que tem na rua Beleza? Mas vocês podem ver que Não dá lag nenhum assim Aquilo lá não foi lag Foi uma travadinha que deu ali atrás Mas foi o de menos Tão aqui rodando normalmente agora De boa Aí, ó Agora sim eu vou viciar novamente Em GTA 4, né? Vai ficar tudo muito legal de novo Eu já gostava de... É, eu gosto de GTA 4 Eu nunca parei de gostar Aqui no GTA 4 é estranho, cara Os policiais atiram nos seguranças, né? Nesse segurança de calça verde Eu não sei porque eles fazem isso Eles não se gostam, né? Não tomam o lugar do... Deve ser isso Deixa eu sair... Tá, pega! Leveu um puta de um tiro aqui na fuça, hein? O parabrisa do carro ficou vermelho E com uns furinhos É, pessoal Esse estiado que vocês estão vendo aí no vídeo Que vocês estão vendo, não Que vocês estão escutando É do meu microfone, né? Claro É... Eu ainda estou usando o I2XP Claro, também E... Uma coisa que eu vou falar pra vocês É... Troquei de placa-mãe, lógico Dejura E... Ela não usa aqueles drivers de áudio Realtec Os drivers dela é via HD Alguma coisa E eu não sei ainda mexer naquele... Naquele negócio de driver, né? Então... Tá meio difícil pra mim aqui Eu tô me matando, tá? Tô tentando aqui... Conseguir tirar esse estiado O volume do microfone Eu já consegui aumentar no último, tá? Mas eu só não tô conseguindo tirar esse estiado Eu não sei por quê Se alguém souber como mexe nessa placa Que eu vou colocar o nome aí no vídeo É... Me mande um vídeo resposta Mande um vídeo por mensagem pessoal E-mail Sei lá Mas... Se alguém souber aí como mexe nessa placa Configura ela Me ajude aí por favor Porque eu tô... Quebrando a cabeça aqui E não tô conseguindo Tá? Só isso mesmo que eu queria falar de... De áudio Então desculpa aí pelo... Chiadinho Tá estiado Vai continuar pelos detonados Por um par de negócio aí Vai ficar bem tenso Antigamente eu só queria Sobre o GTA fazer isso Pra estacionar meu carro, né? Pra fingir que é um pouco mais real Agora sim tá real, né? Agora eu posso achar uma vaga de estacionamento E parar meu carro... Nossa! Embaixo da sombra Vamos lá Os caras quase me foderam aqui Na verdade me foderam, né? É Eu... Essa minha placa mãe Ela não vem com entrada IDE também Eu tive que trocar o leitor de DVD, né? Eu fui lá no camelô Fiz um rolo lá no meu leitor de DVD IDE E troquei por um... E troquei por um SATA, né? Que é mais novo e... Melhor eu acho Acho que é a mesma coisa do IDE Mas eu troquei Aí agora tô tudo novo aqui, né? Tudo chique Agora o negócio tá muito bom aqui O computador... Estou fucking bitch, né? Como diz o ditado Agora meu computador tá mais fudido do que... Puta da rua Augusta Fudido assim de bom, né? Não de ruim Entendeu? Como vocês viram Já fui nas duas ilhas mais... Fudida de GTA IV A primeira que não é tão fudida que nem essa Que tem um monte de prédio Então... Cês puderam perceber que não deu nenhum lag Aquela hora deu uma travadinha, mas... Travadinha tosca, né? Nem... Precisa perceber Uma coisa também que aconteceu hoje comigo, pessoal É que eu... Eu fui... Fazer um jogo de... Mega Sena pra minha mãe na lotérica Aí eu tava com o dinheiro no bolso Eu falei Ah, vou jogar... Vou comprar uma raspadinha Aí eu fui lá Comprei uma raspadinha Sabe quanto eu ganhei? Cinco real Nossa, cara Fiquei... Muito feliz Ganhar cinco real Parecia que eu tinha ganhado um milhão Foi uma felicidade assim... Imensa Achei muito louco Incrível, né? Ganhar cinco real E ficar feliz Mas eu ganhei cinco real na loteria, né, cara? Nossa Muito chique, mesmo Gostei demais Aí o cara falou Eu ganhei cinco real Ele falou Você quer... O cinco real? Ou você quer... Comprar mais um... Uma raspadinha? Eu falei Não, eu quero o cinco real Aí eu peguei meu cinco real E tá aqui guardado comigo, mano Né? Muito bom Bom Acho que eu vou parar o vídeo por aqui Porque eu já... Falei bastante Já me diverti bastante Já joguei bastante Então eu acho que... Já foi por aqui, né? Por hoje aqui já... Fechamos Né? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora vocês sabem como é que é meu novo computador Rodando jogos aí Tá? Se ele roda GTA IV Assim, sem lag Sem nada Com certeza ele vai rodar Outros jogos Sem lag também, né? Então... Vai ficar muito bom agora sim Meu computador Já tá bom Vai ficar mais fodidão ainda E só não é mais fodido Porque eu não trabalho, né? Ai! Nossa Narrando aqui ao vivo Como sempre Não gosto de narrar Após gravar Tá? Então... Só isso mesmo Então eu vou ficando por aqui Comenta a vale se possível Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Aí no meu canal Beleza? Falou, fui nessa Tchau! E aí E aí E aí